Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, esse aqui é o primeiro vídeo de 2020, é isso mesmo Primeiro vídeo de 2020, já começamos com uma série nova aqui Ou um vídeo novo aqui, que são notícias do mundo da Nintendo Seja Nintendo Switch, seja da empresa Nintendo Vamos falar sobre Nintendo, beleza? Não sei se será todo dia, mas eu vou tentar trazer aqui Notícias sobre o mundo Nintendo, sempre que tiver alguma coisa relevante E eu vou tentar trazer todo dia, e esse vídeo vai sair todo dia, às 10 da manhã, beleza? Muito bem, vamos lá, primeira notícia da Nintendo É o seguinte, a Nintendo este ano, 2019, gastou 46 milhões em propaganda de TV nos Estados Unidos Você fala, pô, 46 milhões, parece que é muito, mas não é muito não Bom, olha só, segundo o site iSpotTV, mostra que a Nintendo gastou aproximadamente 46 milhões de comerciais de televisão nos Estados Unidos Só que esse valor, ele é menos da metade do que foi gasto durante o ano pela Sony e pela Microsoft A Sony gastou 108 milhões e a Microsoft gastou 100 milhões Só que a Nintendo, os anúncios da Nintendo, foi visto mais de 3,07 bilhões de vezes O que Xbox só conseguiu 4,8 bilhões gastando o dobro Já mostra o que? Já mostra a força da Nintendo nos games, mesmo em 2019 E esse gasto de dinheiro em geral, galera, ele é setorizado, tá? É o seguinte, tem locais específicos que eles gastam mais dinheiro Então, aqui, nessa relação que eu tô trazendo aqui pra vocês Eles mostram quais foram os primeiros lugares que eles investiram a grana Quer dizer, a publicidade passou em quais momentos? Então, por exemplo, os primeiros são dinheiro, os primeiros são eventos esportivos Olha, o primeiro foi NFL, NFL, que é de futebol, óbvio, né? Que é o que traz mais dinheiro nos Estados Unidos Depois, NBA E depois, College Football E depois, Super Bowl Então, assim, esses quatro foram os primeiros que as empresas mais investiram dinheiro Tanto Nintendo, quanto Sony, quanto Microsoft, tá? Por quê? Porque durante esses eventos passam as propagandas Tem aqueles letters em espaço ali embaixo E assim eles vão investindo dinheiro Em quinto lugar, ficou o desenho animado Bob Esponja Calça Quadrada Não sei que desenho é esse Mas a Nintendo gastou só nessa série aí, infantil 7,8 milhões de dólares Olha, ela gastou quase 20% do investimento total dela só no design Então você vê que a Nintendo realmente é focada no público infantil O investimento da Sony caiu 45% Enquanto a Microsoft aumentou 232% Então isso é bom para o consumidor A gente vê a guerra aí dos consoles Para poder atingir cada vez mais o seu público Mas vamos para a próxima notícia aqui que é bem interessante Para quem joga Mario Kart Tour Que é para celular, né? Para mobile Ele vai promover uma nova temporada para celebrar o ano novo A partir de hoje, dia 1º de janeiro Vai sair o novo update Que vai se estender de hoje, né? Às 3 horas Até dia 15 de janeiro Às 3 horas também da tarde Durante esse período aí Novos conteúdos serão adicionados ao game Como versões alternativas de pilotos Além de kartos e planeadores inéditos A Nintendo fez um trailer para essa nova temporada do Mario Kart Tour Mobile Vamos ver aqui? Vamos ver Vou passar aqui para vocês verem Vamos ver Vamos ver Muito bem E lembrando que está disponível para iOS e Android Se você gostou desse vídeo Gostou dessas notícias aqui Sobre a Nintendo Nintendo Switch Qualquer coisa envolvendo a Nintendo Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Para acompanhar essas notícias aqui também E ver as gameplays que eu sempre faço Eu estou misturando aqui muita coisa Eu trago Eu só não tenho Xbox ainda, tá galera? Então eu trago jogos de PC PS4 Nintendo Switch Super Nintendo Eu faço uma coisa bem mesclada Eu gosto dessa variedade Eu não gosto de focar só no jogo não É claro que eu estou trazendo mais aqui O que dá mais Tipo o que o YouTube divulga mais Para fazer o que? Mas eu procuro fazer um negócio bem diverso aqui para a galera Para atrair todo tipo de pessoas Que gostam do mundo dos games Beleza? Se você gostou do vídeo mais uma vez Deixe seu like Se inscreva no canal Não esquece, galera Se inscreva no canal É muito importante Se inscrever no canal Vamos ver se em 2020 Agora eu chego a 10 mil inscritos Será que eu consigo? 100 mil é melhor Mas 10 mil já ajuda bastante Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Deixe seu like também Compartilhe Valeu Fui E até o próximo vídeo